Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse pra vocês, no segundo bloco nós vamos ter mais alegria, mais surpresa porque ter a presença de João Bosco e Vinícius aqui pra nós hoje é um motivo de festa, de alegria basta ver as crianças que essa hora já deveriam estar todas em casa já foram atendidas, mas ficaram aqui esperando carinhosamente essa dupla tão querida, tão amada no Brasil inteiro mas o orgulho que nós temos de mostrar a nossa família João Bosco e Vinícius representam a família artística que nós temos hoje no país inteiro representa todos os gêneros de música e hoje estão vindo aqui com muita gentileza, com muito carinho, com muito amor pra gente comemorar inclusive uma data muito importante 15 anos que nós temos o CD Direito de Viver e eles foram escolhidos pra representar todos os 50 artistas que fizeram parte desse projeto chamado Direito de Viver que ninguém vende hoje mais CD, João Bosco Ninguém vende, vocês Nós vendemos mais de 100 mil cópias, 150 mil cópias Então a forma que o povo encontrou de nos ajudar Então eu queria que vocês falassem um pouco como vocês sentem a responsabilidade e a alegria de ter participado desde o primeiro CD pra que a gente possa em seguida ouvir mais música Como é que vocês se sentiram de serem parte desse projeto de 15 anos de duração que é o Direito de CD Direito de Viver Esse CD nada mais é, nada mais mostra a junção dos artistas, a união que nós artistas sertanejos Nós principalmente temos uns com os outros e também junto com o Pio 12 Eu acho que com o passar dos anos aí, como você disse Hoje não se vendem mais CDs É muito difícil a venda do CD físico Mas a gente tem que agradecer a galera dos Correios aí Agradecer a todos os envolvidos Porque a gente sabe que a dedicação é muito grande Você conseguir vender hoje mais de 150 mil cópias Se você comparar Não é fácil Não é fácil não Se você comparar com o passado Hoje com certeza passariam de 3 milhões de cópias vendidas E a gente se sente privilegiado, Henrique Por fazer parte dessa gama de artistas que sempre estão participando A sua produção, a galera que sempre rodeia você Que você é um cara muito atarefato também Tem muita coisa para resolver Ela sempre entra em contato com a gente Pedindo a música Para saber qual a música daquele ano Daquele momento que a gente está trabalhando Para poder incluir no CD Para vocês poderem fazer a comercialização desse CD E trazer esse retorno para o hospital Então a gente só tem que agradecer o carinho também De vocês lembrarem da gente Do estarmos nesse direito de vida Aí a Recife é verdadeira Porque nós temos muito orgulho de todo ano Saber que vocês vão mandar a música de maior sucesso E a gente tem um orgulho muito grande Da forma que vocês sempre têm o carinho De procurar ajudar o hospital Vinícius, eu queria que você explicasse também O que representa essa história nossa De 15 anos de CD Eu acho que é como você falou Esse projeto é uma ferramenta muito importante Essa junção, essa união entre os artistas Eu acho que isso é muito rico A música sertaneja, graças a Deus Ao longo dos anos Eu acho que desde o comecinho Desde os Chitãozinho Chororó Essa turma, eles sempre tiveram um coração muito aberto Muito generoso Principalmente para os artistas novos Você não acha um pouco também, Vinícius? Que vocês todos Da música sertaneja Tiveram um começo muito sofrido Entende muito mais o sofrimento das pessoas Não tem pouco disso O fato da gente estar começando lá atrás Em busca de um sonho Eu acho que a música A música em geral Principalmente a música sertaneja No nosso país É como jogador de futebol Se sobressai só a minoria Então a gente rala muito A gente trabalha muito A gente viaja o país todo A gente está em contato com as pessoas A gente está vendo O que está acontecendo Com as pessoas E é como você falou Não diferente de todos que estão aqui A gente muitas vezes também sente na pele O que acontece dentro da nossa família Porque muitas vezes a gente acha assim Ah, isso nunca vai acontecer Ou a gente vê E não dá a devida importância Até o dia que acontece Dentro da família da gente Então assim Eu acho que essa união Esse projeto É uma Uma das ações É uma de inúmeras ações Que é feita para Tocar o coração das pessoas E eu acho que a gente Como artistas Eu acho que a maneira Mais bacana que a gente tem E o nosso dom Que Deus nos deu É através da música Então essa união Eu acho super bacana Eu acho que o projeto Como você falou Essa venda expressiva Isso mostra Como esse projeto Toca o coração das pessoas A causa é nobre E eu acho que a gente Vai ter que ir trabalhando E ajustando agora De acordo também Com as mudanças Né Que o mercado A cada dia Vem evoluindo Vem evoluindo muito Para a gente não deixar Esse projeto Para a gente não deixar Esse projeto parar Ele já está no Spotify? Nós estamos agora Comemorando Nós vamos realizar Esse ano Já o 18º Nós estamos comemorando A parceria com os Correios De 15 anos Nós vamos gravar Vamos dar um jeito De colocar Vamos dar um jeito De colocar esse CD No Spotify Não, nós vamos Vai ser vendido também No Spotify Não tem jeito Mas nós vamos progredir Para todos os meios De continuar essa venda Mas a gente quer fazer Um DVD com todos os artistas Isso é muito bacana Daqui dois anos Vai ser muito legal É, lógico Vamos junto Bom, mas nós não estamos aqui Muito para conversar não 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 Está cheiroso Não, então Davi está cheiroso Nós estamos aqui também Para poder mostrar Para todo mundo Que eles estão querendo ouvir É um bom início Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos fazer falando sério E depois a gente faz Um do estrado de chão Pode ser? Falando sério Vai lá Você não tem limites Você não tem hora Liga para brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me prova que eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo o que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer Sabe eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, 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 oh Saiba eu também te quero Oh, 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 oh Eu tô falando sério Oh, 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 oh Saiba eu também te quero Que bonito, hein? Uma só de palmas pra eles Eita! Você viu só que o público aqui é jovem Mas todo mundo curte João Bosco e Vinícius Como é que tá na carreira a curtição? Como é que tá, João Bosco? Trabalhando bastante Estamos trabalhando bastante, Henrique Esse ano a gente completa 25 anos de carreira Esse ano? É, esse ano, 25 anos A gente começou a cantar juntos Eu tinha 12, ele tinha 13 anos de idade Bodas de prata É, feliz demais porque A gente tá tendo um Um crescimento na nossa carreira muito grande Em termos de Eu acho assim Quando você estoura Quando você consegue o sucesso O tão sonhado sucesso O mais difícil é você se manter E querendo ou não A gente já tá praticamente quase 15 anos na estrada Vem mantendo o trabalho Procurando trafegar Nas grandes festas do país E a recepção do público sempre é muito calorosa Muito positiva E eu acho que é porque eu e Vinícius A gente sempre faz as coisas com muita verdade Todas as vezes que a gente faz É, isso é o caráter de você É, sem preocupação com a verdade E aí eu acho que as coisas acontecem naturais É, isso aí eu entendo Vinícius, você tá vendo que os 25 anos Vai ter o que de surpresa aí Pra avisar aí, pra não dar um furo Olha, graças a Deus A gente já entrou o ano com o pé direito A gente já conseguiu colocar uma música Entre as 10 mais tocadas do país A música Não Era Você Ela chegou a ficar entre os top 5 aí Durante dois meses Agora a gente tá lançando Uma música nova esse mês agora Pra todo o país Inclusive ontem a gente tava gravando São Paulo, videoclipe da música nova Que a gente vai tá lançando E a gente lançou o ano passado Um projeto muito bacana Que foi uma realização de um sonho pra gente Que foi o projeto Estrada de Chão Onde a gente reuniu As referências do João Bosco e Vinícius Da música sertaneja A gente conseguiu reunir 12, 13 artistas A nata do sertanejo Os pioneiros na verdade O pessoal fala que a gente é pioneiro Do sertanejo universitário Nós pegamos os pioneiros do sertanejo Pegamos o Zezé, o Chitão Pegamos o Leonardo Pegamos o Sérgio Reis Roberta Miranda César e Paulinho Chico Rei Paraná Participou Felipe Falcão Mato Grosso Matins Então a gente reuniu essa turma Pra cantar clássicos sertanejos E a gente tá fazendo esse show também Viu Henrique A gente fez esse show em Jales Há pouco tempo agora Três meses antes do evento Esgotou A gente fez uma parceria Junto com o Mato Grosso E Matias E a gente fez um show pra mesa Com o pessoal sentado Foi um show maravilhoso Deu uma repercussão muito bacana Inclusive o Marcelo Galvão Já pediu a data pra gente Pro hospital em novembro Lá em Ribeirão Preto Pra gente fazer esse show aí Já estamos mostrando pra vocês Todo mundo Que Ribeirão Preto É uma praça importantíssima Pra nós Que através do Marcelo Galvão Nós conseguimos Ampliar todo ano esse projeto Então já tá marcada a data Já já Vamos nesse bloco Cantar mais uma Vamos Que depois nós vamos Vamos presentear hoje Pra vocês terem uma ideia Nós escolhemos uma dupla Pra presentear a parceria De 15 anos com os Correios Aí vocês vão entender melhor O que é a nossa parceria Tanto que foi importante Na vida do hospital A parceria com os Correios Tanto que é importante ainda Vamos lá, João Vamos fazer uma então Desse projeto Que a gente Vamos fazer a que a gente trabalhou E que a gente gravou Com o Zezé e Luciano Então vamos lá Me leva pra casa Essa moda o Zezé Gravou originalmente em 1998 Ah, então vamos lá E a gente fez essa releitura Com o Zezé e com o Luciano Vamos lá então Vai lá Segura o modão Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ficar sozinho Sem ter você do lado Sem ter você do lado Procurava Meu amor sempre fui bandido Meu amor sempre fui bandido Meu amor sempre fui bandido Eu vou Que bonito Que bonito Tô bonito na voz de vocês Olha, vamos lá E agora no terceiro bloco Vamos lá Se você receber uma ligação Que você receber uma ligação do nosso hospital Que você possa nos ajudar Que é muito importante pra nós Muito obrigado E agora no terceiro bloco E agora no terceiro bloco E agora no terceiro bloco Obrigado.